Olha só, gente, essa notícia antes de uma decisão, porque o que o Atlético tem contra o Libertar é uma decisão, é uma merda. Essa notícia, ela é complicada, porque assim, Zé Ivaldo desfalca o Atlético na Libertadores por ordem da diretoria. Matéria do 1-2 Esportes, sempre dando crédito, matéria não tá assinada por nenhum jornalista específico, matéria geral da 1-2 Esportes. Esse título por si só, ele já tem 300 mil problemas, e não é um título tendencioso nem nada, tô confiando na informação dos caras. Zé Ivaldo desfalca o Atlético na Libertadores por ordem da diretoria. Vamos entender essa frase como um todo. Primeira parte, Zé Ivaldo desfalca o Atlético. Um questionamento, será que o Zé Ivaldo hoje é um grande desfalque? Eu acho que hoje, ainda mais depois do jogo que ele fez contra o Galo, eu acho que a gente pode começar a questionar se realmente o Zé, ele é esse titular absoluto, ou se o Zé Ivaldo, ele é esse cara pra ser esse parceiro do Thiago Eliano. Eu acho o Zé Ivaldo um cara com momentos brilhantes. Assim, você tem recortes de jogo, onde o Zé Ivaldo, ele é de um zagueiro muito alto, de um nível muito alto. Só que o Zé Ivaldo oscila muito, sabe? Contra o Galo mesmo. Ele vinha fazendo uma partida fenomenal na Libertadores, jogando muita bola, e acaba errando e botando o Galo de novo no jogo. Pedro Henrique também não é um zagueiro confiável, eu vou ser bem sincero com vocês. Mas, ultimamente, eu acho que a gente consegue tirar mais situações onde o Pedro Henrique vem sendo útil do que o Zé Ivaldo. Então, o Zé Ivaldo desfalca o Atlético, eu acho que é um ponto ali pra gente debater. Qual é o tamanho desse desfalque? Hoje eu não vejo o Zé como um grande desfalque. Hoje eu vejo o Zé como uma peça importante, óbvio. Repito, é um zagueiro muito talentoso, mas, assim, eu acho que esse desfalque tem um peso menor por essas oscilações. Aí a gente vai analisando. Zé Ivaldo desfalca o Atlético na Libertadores. Qual é o contexto específico da Libertadores? Jogo pegado? Em algum momento pode ter algum cartão comprometedor ali? Imagina, o primeiro tempo, na disputa ali, pá, 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 mão na cara, tal, tal, Thiago Heleno e Pedro Henrique amarelados. Porque aconteceu isso contra o Alianza Lima, se eu não me engano. Se eu não me engano, o próprio Zé Ivaldo tomou o cartão e o próprio Zé Ivaldo saiu. Posso estar falando a maior besteira do mundo. Em algum jogo importante aconteceu isso. Então, assim, a Libertadores é um contexto que ela é muito propícia pra confrontos e conflitos dentro de campo. E você perder uma peça importante, e hoje o Zé, ele é sim uma peça importante. Se ele deveria ou não ser essa peça importante, é outra história. Mas sendo nossa terceira opção de zaga, ele é uma peça importante. Eu acho que, ao mesmo tempo que o nível técnico dele não é bom, eu acho importante a gente destacar que a capacidade do Atlético se complicar com esse desfalque, ela é grande. Porque, por exemplo, entra o Matheus Felipe. Apesar de achar o Matheus um zagueiro que também tem muito potencial, hoje, por tudo que um viveu e por tudo que o outro viveu, eu confio mais no Zé do que no Matheus Felipe e acho que isso é uma unanimidade na torcida. Isso sem falar do Kaique Rocha, que também pode ser uma possibilidade. Mas, assim, o que esperar do Kaique? O que o Kaique pode agregar ao jogo do Atlético? Será que o Kaique tem condições de entrar e dar uma boa resposta para o jogo do Atlético? Eu fico me perguntando. Eu não sei se a resposta é sim. Eu acho que a gente precisa, de alguma forma, sentir o Kaique Rocha. Então, o Zé pode não ser hoje o titular indicado. Mas, com certeza, ele é esse primeiro reserva com capacidade de nos ajudar. O Zé Ivaldo, deram até uma ideia numa live, cara, que eu acho uma excelente ideia, sendo bem sincero com vocês, é o Zé Ivaldo sendo lateral direito, velho. Não que eu não goste do Kelvin, nem nada disso, mas eu acho que é algo que deveria se pensar. É um zagueiro que constrói bem, é um zagueiro de boa mobilidade, é um zagueiro de boa condição de bola. Então, eu acho que pode ser uma excelente oportunidade para o Zé se reinventar a partir de uma outra posição. E não ele virar nosso lateral direito titular, mas em alguma posição. Só estou levantando esse ponto que eu gostei muito dessa ideia, sabe? Vamos seguir aqui a nossa análise desse texto. Zé Ivaldo desfocou o Atlético na Libertadores. Aí, para mim, vem a pior parte. Por ordem da diretoria. A diretoria do Atlético, a gente sabe que é uma diretoria que ela tem vários méritos, incontáveis méritos. É essa diretoria que botou o Atlético no ponto de protagonismo que ele está. E eu vou dizer para vocês que é algo bem normal de acontecer, tá? Não no Atlético, não sei, confesso que eu não lembro de nenhum outro caso, mas em outros clubes é muito normal de acontecer. Se esse cara não quer renovar, a gente vai criar uma situação aqui para ele, para ele não se sentir confortável no clube. Mas assim, a diretoria do Atlético, no momento que o Atlético vive, a diretoria do Atlético, sabendo das necessidades que o time tem, abrir mão do Zé Ivaldo em uma decisão importante de Libertadores, eu acho difícil. Ah, o Zé Ivaldo está sendo injusto com o Atlético, a gente não está encontrando as melhores condições para renovar com o Zé Ivaldo, para fazer com que esse jogador fique por mais tempo, a gente tem interesse nisso, e o staff não está ajudando. Cara, não é o primeiro empresário que joga contra o Atlético. Inclusive do elenco atual. Mas eu acho que entre a parte de negociatas e a parte técnica do jogo, a parte técnica tem que sempre vir na frente, sabe? E eu acho que isso dá um recado muito ruim ao elenco. Porque o elenco de jogadores, não posso ser sincero com vocês, o elenco de jogadores tem muito carinho com o emprego deles, mas o elenco de jogadores tem muito carinho com o clube que dá as melhores condições. Mas é um elenco muito unido. O elenco do Atlético se gosta muito. E ainda mais o Zé Ivaldo, que é um cara extremamente carismático. Aí eu fico pensando, como isso soa para o elenco do Atlético? Eu acho que é um grande erro da diretoria. Eu acho que o recado que passa para o elenco do Atlético é um recado péssimo. Sabe? A gente sabe do interesse do Cruzeiro, esse interesse do Cruzeiro era algo meio óbvio, até pelo fato dele ter jogado lá no passado, ter ido bem. Eu acho que deixou uma sensação ali boa. O Cruzeiro não tem uma boa zaga com o Luciano Castanho e o Oliveira. O Zé Ivaldo, ele é melhor do que todos os zagueiros que hoje fazem parte desse time titular do Cruzeiro. Dá para dizer isso. Então, assim, o sentimento que dá é esses outros clubes interessados fazem o Zé se sentir no direito ou de pedir mais, ou de encontrar mais brechas ali na negociação para que ele possa ter condições melhores. Só que no final das contas, a gente sabe que hoje a gente conta com o Zé Ivaldo. Eu não vou falar que a gente precisa do Zé Ivaldo. A gente conta com o Zé Ivaldo. Então, a gente precisa ter, de ambas as partes, não só da parte do Zé, mas da parte do Atlético, um entendimento. A gente pode continuar negociando, mas a gente precisa de você. Porque eu sei que ele pode assinar um pré-contrato em breve. O Atlético, ele precisa também, em algum momento, se movimentar para ele não ficar tão mercê nessas negociações. Ele precisa, em algum momento, se movimentar para que ele não fique tão vulnerável nessas negociações. E, um palpite, meu, eu acho que o Zé renova. Mas, mesmo se não renovar. O que não pode a gente perder uma peça importante no jogo de Libertadores. Porque vai que a gente não consegue dar Libertadores, não se classifica, aí que a gente não vai ter condição de manter o Zé Ivaldo mesmo.